É a novidade da nossa região Superloja Grift, a Agrojardins, trabalhando o ajardinamento, Everaldo. Exatamente, Márcio. Como é uma loja de referência na região, nós não poderíamos ficar de fora. Baseado na proporção da loja, nós criamos um paisagismo proporcional ao espaço físico também, Márcio. Onde vocês colocaram principalmente? As palmeiras imperiais. O cliente queria algo impactante, que desse uma volumetria grande e que aparecesse de longe, então trabalhamos com as palmeiras. Você, empresário, chame a Agrojardins. Márcio.